Tô Paulo Branco, médico proctologista, aqui no plantão do Proctologista nas redes sociais. Pleno feriado, pleno feriado, mas estamos trabalhando pra você, pra tua saúde em proctologia, tá bom? Olha só, tem uma dúvida aqui, a Edna, Edna, né? Aqui, ó, a Edna, vou mostrar pra vocês a Edna. Ó, tá aqui, a Edna no iPad. Mandou, eu selecionei, recebo muitas notificações, muito, tive que dar aquela selecionada bacana pra vocês. Ó, Edna, vamos lá, tudo bem, Edna? Doutor Paulo, bom dia. Minha filha tem 19 anos e está grávida. Ontem fomos ao obstetra porque ela foi deficar e acreditávamos que seria hemorroida, mas a médica disse que possivelmente pode ser condiloma, HPV. Estamos muito assustados porque pesquisamos horrores. Aí no Google, pesquisa, muitas vezes é um horror, você não é médico, você não entende, às vezes piora. O Google faz a dele, dá a informação. Mas às vezes tem pessoas que pelo emocional, muito ansiosa, aí já vão te orando, essa que é benigna, já vindo essa maligna, e às vezes não é bacana, não é bacana não. Vai no médico, o Google é excepcional pra todo mundo, no mundo, a informação do Google. O controle do Google não tem igual, é fantástico, mas na medicina não procura muito, porque às vezes você fica apavorada. Estamos muito assustados porque pesquisamos horrores e estamos com a guia para passar por cirurgião, que ainda não encontramos. Então é isso. E aí os pacientes imunodeprimidos, já falei, os transplantados, quimioterapia, eles não têm a vigilância imunológica. Imagina que aqui seja um vírus do HPV, acabou de entrar, lá vem a vigilância imunológica, os anticorpos sedentos no vírus, né? Os imunodeprimidos, que eu falei, transplantados e tal, eles têm uma vigilância imunológica menor, estressado, cortisol, o que ele faz? Ele varga essa vigilância imunológica. Então o HPV, deita e rola, tem soldado, não tem ninguém, pá, vou pra cocheira, vou lá e toma conta, vai tomando conta, ele vive lá na camada profunda da pele, sobe e vai tomando conta. A grávida, nos primeiros meses, ela fica exposta a infecções. Uma delas é o HPV. Mas eu vou confessar uma coisa pra você, eu nunca vi grávida com o HPV na pele perianal, canal anal, ou mucosa não retal. Eu sinceramente, roida trombosada já vi, prolápio seborroidário já vi, mas verruga de HPV não. Tem que ver um antecedente, se ela tinha relação passiva, de risco, não de risco, enfim, se teve no passado, não é? Mas, aí tem que tratar. Por exemplo, eu faço com a justiça local, tiro as ruas com a justiça local e pronto. Se for um médico com essa experiência, que faça com muita facilidade pra não agredir, ela tá muito sensível à fase da gravidez. Não tem problema nenhum, com certeza. Vai depois, num follow-up. Depois da gravidez, você continua acompanhando com a muscopia, de alta resolução, carga viral do HPV, na pele perianal, no canal anal, enfim, estuda a citologia do canal anal, se precisar, mas depois. Mas, num momento, dá pra tirar. Não precisa de local, se tiver experiência, se tiver lá, tira e pronto. Tá bom? Um abraceta no meu canal de vídeos, Proctologista Dr. Paulo Branco. Uma produção semanal de 15 vídeos a 20 pra você, pra tua saúde em Proctologia. Existe a atualização pra receber os novos vídeos. O canal é Proctologista Dr. Paulo Branco. Este canal de vídeo tem um link pro meu site, topaulobranco.com.br. Olha, lá no site tem muitas fotos verruas de HPV. Muitas. Hemorrói da fissura. topaulobranco.com.br. Redes sociais Facebook, Instagram, arroba Proctologista, hein? No Instagram, vai lá no GTV. Muito vídeo pra você. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.